Música Passou pelo Corinthians Um dos melhores jogadores da última Copa do Mundo Viu esse campeão mundial com a Argentina Vander arrisca de longe Tá na rede GOOOOOOOL História nova que engordeu a América de Natal Lá atrás deu vitória Olha o Neto Maiano, o Neto Maiano rolou GOOOOOOOL É do Vitória, é do Vande Luiz Gustavo batendo pra frente O Vitória vai se classificando Desvio do Heine Chegou o Vande GOOOOOOOL E vem no cruzamento Tá livre O Vander de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vitória Vander Recebeu o Lima Rainer Tem ele, tem o Neto Maiano É o Neto Maiano de canhão Oooo, tá batendo a trava e volta o Vander GOOOOOOOL VANDER VANDER Seria as melhores Se jogou VANDER Pra dentro Mandou pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vale e vaga na final Vale e vaga na final E quando vale e vaga na final A luta é muito grande É incessante Vander colocou VANDER Tá na rede VANDER A bola chega na linha de fundo VANDER Bonita finta VANDER No cruzamento Se atrapalha VANDER 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 Se inscreva no canal No Bahia, Wander recebe na grande área Limpou pra bater, bateu direito Lançamento aqui pro ataque Falhou o zagueiro, deu legal o juízo Vai embora Wander, vem o goleiro Foi driblado, ficou o gol aberto Tira Jonathan Wander Gol Ele havia entrado no decorrer do jogo Wander, chute colocado Tá na rede Ele insiste Tocou no Wander, olha o gol Tocou no Wander, olha o gol aberto Tocou no Wander, olha o gol aberto Tocou no Wander, olha o gol aberto Wander Reinaldo vai correr por um lado Pra dentro O passe ótimo Pro Massaro Nicascar, a cara com o gol Olha o gol Tocou no Wander, olha o gol aberto Tem gol aberto Tem gol aberto Tem gol pintando por aí Olha o Wander, arrisca de longe Passa a esquerda do Douglas Roberto tocando a bola na esquerda pro Wander Cortou pra dentro O Wander soltou a bomba na trave Wander Wander Aí o Wander Com o Reinaldo Saiu a tabela De novo o Wander Entrou na área Procura um espaço Wander Entrar na semifinal Encarar o Remo Na quinta-feira Com a derrota Claro que ninguém quer Wander Cruzamento pra área Júnior Mansu pro Wander Limpou Bateu Maicon Olha a vitória chegando Bola pro Wander Chega com perigo A batida Biancotti Levantamento do Biancotti Bola boa Chegou o Wander Cruzamento Mergulha Renato Silva A sobra do Wander Ajeita Perna direita Queria marcar uma falta Ficou esperando O desenrolar do lance Wander Prendeu Perna direita Bateu A sobra do Wander Afeira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto